Eles querem me ver bem, mas não querem me ver Melhor que eles, eu tô nem aí pra esses bagulho Paz na minha cabeça, tranquilo desse lado Coroinha sorrindo, me deixa aliviado Eles querem me ver bem, mas não querem me ver Melhor que eles, eu tô nem aí pra esses bagulho Paz na minha cabeça, tranquilo desse lado Coroinha sorrindo, me deixa ali O menor não faz mais o barulho do motor com a boca Trabalhou no silêncio, agora enrola o cabo e bota pra cantar O menor não faz mais o barulho do motor com a boca Trabalhou no silêncio, agora enrola o cabo e bota pra cantar E vão te encher de perguntas, se esquiva a tirar de tempo É melhor que parar e ter que responder Esse interesse assusta, a sensação de disputa é Meu whisky não mede nunca, os tempos são outro malandro, confia em quem Só querem me ver, limitado e não terão o prazer Mas o que é isso meu, vai entender Me ver, é limitado e não terão o prazer Mas o que é isso meu, vai entender Eles querem me ver bem, mas não querem me ver Melhor que eles, eu tô nem aí pra esses bagulho Paz na minha cabeça, traguero desse lado Coroinha sorrindo, me deixa aliviado Eles querem me ver bem, mas não querem me ver Melhor que eles, eu tô nem aí pra esses bagulho Faz na minha cabeça, traguero desse lado Coroinha sorrindo, me deixa aliviado 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 E vão te encher de perguntas Cês que vai tirar de tempo É melhor que parar e ter que responder Esse interesse assusta a sensação Coroinha sorrindo, me deixa aliviado Coroinha sorrindo, me deixa a형